O Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná realizou uma campanha em Londrina para alertar os donos de cães sobre os ataques que os carteiros sofrem durante a distribuição das correspondências. A cada dia, 115 profissionais sofrem com esse tipo de ocorrência no Estado. O antenor trabalha nos Correios há 16 anos. Todos os dias ele pega a moto e circula pela Zona Norte para entregar correspondências. Durante o itinerário, um ponto negativo, o ataque de cães. Por duas vezes, o carteiro já foi vítima de animais violentos, que quase terminaram em tragédia. O último foi há um ano. Eu estava fazendo entrega no bairro, um bairro carente, e o cachorro sempre ficava amarrado com uma corda, mas nesse dia o cachorro estava solto e ele veio de conta comigo, eu não tinha onde fugir, eu fui por cima dele. Ele entrou debaixo da moto, a moto devagar, mas bateu numa caçamba, e nisso aí eu me feri. Atingiu o pescoço, uma perfuração com caneta por causa da batida. Os ataques, segundo ele, são constantes. E não apenas por cães soltos na rua, mas também por animais de estimação dentro das casas. Praticamente todo dia, porque dentro das casas você não tem o que fazer, né? Você tem que trabalhar. Agora na rua tem muito cachorro solto, então quando você menos percebe, você tem um cachorro do teu lado ali, te avançando. Porque eles geralmente vêm por trás, né? São traiçoeiros. Então, todo dia você está sujeito a um ataque. Este é um dos muitos casos que acontecem aqui no Paraná. O Sindicato dos Trabalhadores nos Correios estima que, por dia, 115 pessoas sejam atacadas por cães. Em 2012, 42 mil ocorrências foram registradas aqui no estado. Por isso, uma campanha foi realizada para orientar os proprietários de cães. Panfletos foram distribuídos no calçadão. O sindicato colocou as principais dicas que vão ajudar o trabalho de entrega de correspondências e preservar a integridade física dos profissionais. Os carteiros têm sofrido muito ataque de violência e estão fazendo uma campanha para que as pessoas mantenham seus cachorros presos em casa. Os panfletos também vão ser fixados em igrejas, correios e nos terminais de ônibus. Queremos conscientizar a população e chamar a atenção para que as pessoas amarrem seus cães, não deixem seus cães soltos. O cachorro sabe o órgão do carteiro que está passando e ele ataca mesmo, corre atrás ou pega na perna. Isso acarreta em afastamento do trabalho, ele se afasta do trabalho e não deixa de ser um acidente de trabalho também.